Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Gustavo e esse aqui é mais um episódio do Mundo Apple iPhone E hoje eu vou mostrar um jogo pra vocês Que provavelmente vocês já devem conhecer Mas só que... Eu vou mostrar aqui porque é uma nova atualização e... Eu acho que essa atualização ficou muito boa mesmo E eu gostei bastante dessa atualização E pra quem não conhece vai descobrir qual é o jogo O jogo é o Subway Surfers No caso, essa atualização aqui é o World Tour Que é do Rio... World Tour, sei lá World Tour Acho que é hoje... World Tour Não tenho certeza não Mas é uma atualização de carnaval E ele tá totalmente bem festivo Tá bem legal E essa é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo Então não tem como falar pra vocês que... Eu joguei isso aqui agora pela primeira vez Essa atualização Tá bom, começando É... A pichação dele mudou É... Primeiro vamos ver os personagens que... Tem algumas maneiras aqui... Eu vou liberar ela, eu vou jogar que nem um louco pra poder liberar ela Mas vambora jogar com o Zombie Jake Que eu gosto dele Não, vou jogar com a Freeze E eu pensava que eu tinha ela Mas tá bom Vou jogar com o Zombie Jake Eu joguei que nem um louco pra liberar ele Tá, é... Os trens mudaram Parece que a cor do policial também mudou Parece que agora a gente tá na floresta Eu não lembro Se... Tá bom Morri muito rápido mesmo Na minha primeira gravação eu não morri tão rápido assim Tá, é continuando A cor do policial mudou Os trens também É... Ficou... Esse trem laranja eu achei muito feio Eu não gostei desse trem Mas o vermelho ficou bem legal O amarelo e azul também não gostei Porque eu acho que eles são cores que não combinam Mas... Não tem como mudar... A opinião deles, né? Parece que o personagem ficou mais leve Eu não sei se isso aqui tinha acontecido em outras atualizações Mas dá pra ver direitinho que o personagem ficou mais leve Ficou bem... Ficou bem legal mesmo É... Parece que a resposta dele também ficou mais rápida Eu vou pegar aqui esse sapato aqui que eu gosto dele Caraca, quase sobrevivi agora É... E deixa eu ver se tem algum boost novo aqui Ah, tem esse Score Booster E deixa eu ver se tem outro Não, não tem mais nenhum Mas... É um jogo bem bacana, galera Eu aconselho vocês jogarem Se vocês... Se vocês tiverem Um iPhone, né? Que provavelmente se você tá vendo isso aqui é porque você tem E é bem bacana Eu gostei desse jogo Aí tem vários personagens aqui, ó Aqui geralmente eu jogo a Trick Que eu liberei ela Não lembro como Não sei se eu liberei junto com... Com esses personagens Que você tem que pegar alguma coisa pra liberar Mas eu acho bem bacana Esse jogo E agora a próxima que eu vou liberar Vai ser essa limitada de Carnaval Porque eu gostei bastante dela Vou ficar jogando que nem um louco Como eu falei pra liberar ela E... Ah Tem mais uma coisinha Tem novos É... Como eu posso dizer? Esses... Esses... Essas pranchas que eles tem, né? Que tem essa aqui, ó Que é a limitada Que daqui a... 27 dias vai... Vai expirar E eu vou comprar ela Antes de liberar a Carmen Ou talvez não Tem essa aqui também Eu... Pelo que eu lembre Eu não tinha ela Eu não lembro Tem essa aqui Que você pelo jeito pula Mais alto Essa aqui que eu achei bem maneira também De caveira É de tucano É normal Ih Esse aqui é bacana também Eu não vi esse aqui Quando eu... Tava gravando a primeira vez Bacaninha esse aí, pô Você fica deitado Maneiro Tem esse aqui Esse foguete Que eu achei bem bacana mesmo Mas não é limitado Então... Depois eu pego ele Essa aí Super Hero Bem bacana Prancha Miami E do Monstro Do Monstro também Bem bacana Olha aqui, galera Como é que é a... Parte de baixo dele Olha lá Uma boca Bem bacana mesmo E... É isso, galera Se vocês tiverem gostado Adicione os favoritos Clique em gostei Que isso vai me ajudar bastante E... Se vocês puderem também Divulguem o vídeo Que isso também Me ajuda bastante, galera Valeu Tchau, tchau Até o próximo vídeo